Então, nesse processo 501-4170-93, continuidade de depoimento do Sr. Milton Taufik Chaim. Sr. Chaim, então eu lhe mostrei essa nota fiscal desse 501. Isso aqui, então, era repasse de propina, é isso? Era. Diz aqui, consultoria especializada no que se refere ao desenvolvimento e concepção do projeto relacionado à proposta da construção e integração de módulo do tanker FPS ou Radiant Shiro. Isso aqui é fraudulento, então? É. Existiu uma prestação de serviços? Não, prestação de serviços existentes não houve. E essa questão do pagamento, o senhor não cogitou em algum momento recusar esse pagamento? Dessas firmas que ele me falou? Sim, para os agentes, para o Jorge Luz? Veja, se a gente... Normalmente não cede pagamentos, assim, sem... Mas eu achei que era devido, que era necessário, caso contrário, a gente poderia ficar sem o contrato. E eu sei que o Jorge não é uma pessoa de blefar, nem de brincar. É uma pessoa, vamos dizer... Então, eu achei que aquilo que ele estava falando tinha um fundo de verdade. Então, sendo verdade, a chance, então, era que se consumasse, vamos dizer, a perda do contrato. E como tinha outros concorrentes extremamente interessados, e esperando, eventualmente, uma escorregada, vamos dizer, da nossa parte, eu achei que não deveria mais correr riscos. Isso já há alguns anos de trabalho feito depois, né? Então, resolvi fazer esse pagamento. Mas a única ameaça que o senhor ouviu foi do próprio Jorge Luz? Eu, ele não... Na realidade, ele me alertou, ele não fez, assim, uma ameaça, não é? Sim, ameaça não física, coisa assim, mas questão do contrato, né? Não, não é física, é. Ele falou, olha, você vai perder o seu contrato. Sei. Vai perder o contrato. E não tem muito tempo para você decidir. E eu achei melhor aceitar. Evidentemente, contrariado, porque eu sei que esse contrato era muito difícil. E cada parcela foi paga com muito sacrifício. Tá certo. Se as questões de juízo, eu passo o ministério público. Obrigado, Celice. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Bem, obrigado. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Bem, obrigado. Só um breve esclarecimento. O senhor aduz que o Fernando Chahim é seu filho, é isso? Sim, senhor. Que ele sofreu um suposto achaque do Arnumusa e depois ficou assustado e o senhor disse para ele ficar longe disso. Exato. E essas offshores aí, ele tinha poder de ingerência nessas offshores? Não, a função do Fernando lá dentro era uma função de busca de financiamentos. Ele buscava a forma de conseguir financiamentos e não, ele não atuava, ele não dava ordem na área financeira, nem dava ordem de pagamentos. Quem dava fui eu. Mas aqui no evento 1, anexo 415, tem uma representação para fins penais da Receita Federal, em que consta a existência de uma procuração, no nome dele, para administrar e assinar pelas offshores, campos poderes da, para que interessa aqui a Casa Blanca International e a Deep Black Drilling. Por que ele tinha essa procuração, então, se ele não apitava nada nessas offshores? Doutor, essa forma de se trabalhar é com procurações. Ele tinha também essa procuração, mas que eu saiba nunca executou nenhum ato inerente a essa procuração. Eram os outros procuradores, quando necessários, que ocuparam. Ele chegou a assinar alguma coisa? Que eu saiba, não. E o senhor saberia se ele tivesse assinado? Eu não sei se saberia, mas não era a função dele, ele viajava constantemente. Mas é uma forma, vamos dizer, se precisasse assinar alguma coisa sobre minha, vamos dizer, parte societária, ele poderia, eventualmente, utilizar. Uma questão de doença minha, uma questão de viagem minha. E ele tinha relacionamento com o senhor Bruno Luz e Jorge Luz diretamente? Não sei, não é do meu conhecimento. Jorge Luz também não é do meu conhecimento. Mas o senhor não sabe se ele... Jorge Luz é comigo só. Com ele ele nunca tratou nada dos dois diretamente? Eu sempre poupei meu filho, eu já coloquei isso em outras ocasiões. A função dele era a busca de financiamento. Para isso que ele fazia as viagens internacionais e como ficava no Brasil. Perfeito. Acende a acusação, tem perguntas? Sem perguntas. Eu vou passar aqui a pergunta. A defesa do senhor Agostilde, tem perguntas? Tem perguntas. A defesa do senhor Bruno e Jorge Luz. Sem perguntas, excelência. Só para esclarecer, o senhor respondeu no início uma coisa e depois outra. O senhor alguma vez tratou de assunto de propina com o senhor Bruno Gonçalves Luz? Não, não, senhor. Entendi. Quando é que teria acontecido essa primeira reunião com o Jorge? O senhor se recorda o ano? Pelo menos um ano, assim? Eu imagino que tenha sido em 2006 para 2007. Tá. O senhor relatou que o senhor Jorge Luz teria entregue para o senhor duas contas de empresas distintas. O senhor acha, o senhor se recorda, ou seria possível que o senhor Musa tivesse entregue alguma conta a ele pessoalmente? Eu não sei. Entre eles, eu não sei. Não, não, estou falando para o senhor ou qualquer representante da Chaim. Não, não. Não? Não sei, para mim, não. Acho que para ninguém. Ele tinha... Quem deu... Desculpa, só respondo melhor, deixando claro o assunto. Quem trouxe o nome de base e pentagram foi o Jorge Luz. O senhor Musa, ele tinha, se comparado aos outros funcionários da Petrobras, o senhor diria que ele tinha mais contato com a Chaim do que os demais? Ele teve mais contato com a Chaim nesse episódio do que os demais? Eu não posso esclarecer. O senhor se recorda quantas vezes o senhor esteve com ele para tratar desse assunto? Com o Musa? Eu tive com o Musa uma vez, outra vez, fora do âmbito, e essa conversa que ele solicitou esse pagamento indevido, foi diretamente ao meu filho de uma forma, vamos chamar assim, abrupta, né? E ameaçadora. Ou você paga, ou eu vou saber quem vai... Ou você resolve, ou eu vou falar com quem resolve. E é assim que foi levado esse assunto. Entendi. Todo esse assunto foi feito, foi pago. As firmas estão aí para mostrar. Não sei, não estou entendendo o que o senhor quer chegar com essa conversa. Desculpe aí a forma. Desculpa, porque quem tem que entender é o seu excelente, o seu juiz. E se ele me deferir as perguntas, eu vou seguir fazendo. Posso continuar, excelente? Pode fazer, doutor, mas esse comentário não é necessário. Nem agressão, excelência, por parte da testemunha colaboradora. Não, eu acho que não agressiu, doutor, ele só está explicando, parece. Não, o final... Não tem prefeito dessa forma. Tudo bem. Mas, enfim, pode seguir as perguntas. Tá ótimo. O senhor, tudo foi pago do combinado com o senhor Jorge Luz? Não, ficaram faltando uma, duas parcelas. Para serem pagas. Foi alguma coisa entre dois milhões e pouco, para dois milhões e meio. Ficou faltando uma parte desse pagamento. E o senhor se recorda quando é que teriam iniciado os pagamentos? Um ano? Foi, posteriormente, a assinatura do contrato. E eu não sei avaliar as datas. Já passaram aí mais de cinco anos. Hoje, sete anos, eu não tenho... Mas foram pagas, posteriormente, a assinatura do contrato. Daquela reunião que o senhor teve com o Jorge Luz, que o senhor acredita ter sido 2006, 2007, foram alguns anos depois ou foi logo em seguida? Não, alguns anos depois. Alguns anos depois. Marcela para o Jorge Luz? Não sei se o senhor está perguntando... É, não, desses dois milhões e meio que o senhor está falando. Estou falando, eu represento o Jorge Luz. As perguntas que eu faço, quando o senhor fala, é referente... Os dois milhões e meio foram o total, não é? Isso. Quando é que teriam começado? Quando é que teriam começado? Depois da assinatura do contrato. Isso. E no tempo o senhor não se recorda? Ah, Bouto Menino, assinatura do contrato. Ok. Já com alguma prestação de serviço em andamento. Entendi. E ficou limitado exclusivamente à operação da sonda, não é isso? Ao contrato de operação da sonda, não é isso? Ela trabalhava, a finalização do contrato. Não, mas eu estou falando do contrato em si, desse contrato. Era esse contrato? Desse contrato. A minha conversa com o Jorge Luz era sobre esse contrato, mas nenhum outro. Não tenho nenhum outro contrato com o Jorge Luz. Se qualquer outro contrato com o Jorge Luz, eu não tenho. Ele está fazendo as perguntas normalmente, senhor Milton. Se o senhor precisasse acalmar, isso faz parte do papel do advogado. Ele está sendo cordial. Não, tudo bem. Desculpe. Desculpe. Eu, às vezes, a gente... Me desculpe, senhora. Certo. Vou tentar, no mínimo possível... Pode prosseguir, doutor. Tudo bem. Excelência. Está ótimo. Sem mais. Certo. É... Defesa de Demarco e Epifânio. Boa tarde, senhor Milton. Boa tarde. Tudo bem? É, obrigado. O senhor mencionou que teve uma reunião com o senhor Demarco para tratar de pagamentos indevidos. Aonde foi essa reunião? A reunião foi no meu escritório. Em que ano? A data exata eu não tenho, né? Mas eu acredito que tenha sido em 2009. Tá. O senhor mencionou que pediu a um portador que entregasse a ele 100 mil reais. Quem foi esse portador? Foi uma pessoa do escritório chamado José Antônio Schwartz. José Antônio. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Seu escritório tem controle de entrada e saída das pessoas? Nós já saímos desse escritório já há alguns anos. Mas tinha controle. Mas o controle, eu não sei se ele respondesse esse controle era... Não, não. Mas tinha. De fato tinha. Tinha controle lá atrás, né? E o portador é José Antônio do quê, perdão? Schwartz. Schwartz. Como é que escreve, por favor, o senhor sabe? É nome alemão, né? Não sei, como se escreve em alemão, não sei. Exatamente. S, não sei. Começa com S, W, T, H, X, T, H, C, H, T. Com Z, no final, isso eu sei. Sem mais, excelência. A defesa de Jorge Davis e Raul Davis. Tem perguntas? Podia. Boa tarde, senhor Milton. Boa tarde, senhor. Senhor Milton, o senhor já foi apresentado alguma vez ao senhor Raul Fernando Davis? Não. Não o conheço. Não me lembro de ter sido apresentado a ele. Já ouviu falar em Raul Fernando Davis? Nunca ouvi falar dele. O mesmo pergunto? Vi agora pelo noticiário de imprança. Perfeito, eu digo na época do Schwartz. É sobre Jorge Davis, as mesmas perguntas. O senhor já foi apresentado? Mesma forma, não o conheço e nunca tinha ouvido falar dele. Perfeito, sem mais perguntas, excelência. Perfeito. A defesa de Luiz Carlos Moreira. Sim. Boa tarde, senhor Milton. Boa tarde, senhor. Só um esclarecimento. O senhor mencionou que na reunião com o senhor Jorge Luz, ele teria indicado alguns beneficiários. Exato. E dentre eles, o Luiz Carlos Moreira. Exato. O senhor tem certeza que ele recebeu? Ou o senhor ouviu dizer que ele recebeu? Eu não tratei nada com o senhor Moreira. Então, o que o senhor sabe é o que o senhor ouviu dizer do Jorge Luz. É, eu fazia os pagamentos para as empresas que o senhor Jorge Luz me indicou. Ok. Não sei quem eram os beneficiários dessas empresas. Ok. Sem mais perguntas. A defesa do Fernando e do Milton é junto? Não. Não? Então a defesa de Fernando tem perguntas? Tem perguntas. A defesa do próprio acusado tem perguntas? Doutor Milton, as datas dos pagamentos são exatamente aquelas em que estão nos estratos que foram trazidos aos autos, correto? Exato. Todos os pagamentos que foram realizados foram aprovados pelo senhor? Todos foram aprovados por mim. E foi mandado da execução pelo senhor? Pode ter acontecido, eventualmente um mês, porque eu podia ter juntado dois pagamentos. Sim, mas a determinação foi do senhor? Foi minha, a responsabilidade dessa decisão é minha e eu passei para a efetivação interna das pessoas que executaram as minhas ordens. Muito obrigado, senhora. Sem perguntas. Um esclarecimento aqui. Quando lhe foi passada essas contas pelo senhor Jorge Luz, só foram essas duas contas? Debase e Pentagram ou tinha mais contas? Tinha esta firma, Géia, que apareceu posteriormente. E na ocasião não tinha mais empresa, não, apenas essas duas. E quando ele foi passado pelo senhor Jorge Luz, foi associado o nome do Eduardo Musa a Debase? Ou isso foi passado? Não foi associado a... Eu não perguntei nada, até porque eu acho que não me cabia perguntar de quem que eram os titulares. Eu estava fazendo uma coisa com ele, Jorge Luz. Então ele sabia para quem estava, me disse para quem estava pedindo e sabia de quem que era o beneficiário. E conta no exterior foram só essas duas que ele passou, senhor? Isso aqui eu me recordo, sim, excelência. Bom, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final, senhor? Quando eu falo essas duas, é, excelência, porque às vezes existem contas de empresas offshore que uma pode eventualmente passar para a outra. Do meu conhecimento, não é. Das nossas, são só nossas essas empresas. São empresas oficiais dentro do esquema de necessidade da Petrobras. E Banco Central, todas legais e... Ah, essa que o senhor está falando agora é da Casa Blanca, isso? Todas elas, Casa Blanca, Deep Black e várias outras. Perfeito. Alguma coisa mais que o senhor gostaria de dizer ao final? É, eu... O senhor não precisa falar nada, se o senhor não... Não, não, não. Eu pediria. Deixe tomar água, se quiser. Interrompe o áudio, a gravação, um minutinho. Um minutinho, um segundo.